Oi amigos, no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma capa que vocês me pedem muito mesmo, que é uma capa pra devocional. E aí eu pensei que eu queria fazer uma coisa mais fofinha, assim, e então eu resolvi fazer uma capa floral, né, cheia de florzinha. Pra isso eu tô usando essa caneta que ela faz bolinhas, o nome dela é Cisdote. Daí eu fiz um ramo de flores aí desse lado, fiz uma margem lá em cima, usei dois tons de cor pra fazer florzinhas diferentes. Também fiz algumas folhinhas, né, fiz uns detalhes diferentes, algumas em formato de coração, outras em formato de bolinha. E ali do outro lado eu vou começar a escrever a nossa palavra, que é devocional. E aí tem algumas letras que eu tô deixando um buraquinho assim, que é pra colocar a florzinha. Em outras letras eu acabei esquecendo, mas eu vou colocar a florzinha do mesmo jeito. E aí desse lado eu resolvi fazer as flores no tom diferente, do outro lado, só pra ficar bem coloridinho. Eu amei essa capa, mas se vocês quiserem uma capa pra devocional, que seja com menos enfeite, assim, que seja menos feminina, vocês me falam que eu posso fazer também. Aproveitei pra mostrar as canetas que eu usei, que vocês sempre perguntam, foi a Cisdote e a Paper Mate Flair. Mas me conta o que vocês acharam da capa de hoje.